Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fuso Horizon 5. E hoje a gente vai falar porque que não teve o update que foi marcado para dia 8. Para quem não sabe, no Twitter oficial do Fuso foi divulgado lá que dia 8 a gente ia ter uma live mostrando todas as novidades do próximo update que se não me engano vai se chamar Road Trip. Eu acho que é estrada longa, eu traduzi, é mais ou menos isso. Então a gente não teve a foto desse Road Trip, o que significa? A gente não teve nada disso, só teve a marca, a marcação do dia da live que é dia 8. E a gente não teve essa data, essa live nessa data, ela foi adiada. Os desenvolvedores não falaram o motivo pelo qual esse update foi adiado e não tem a data ainda de quando vai ser o próximo update. Eles tem até quinta-feira, senão vai ter um backup para a gente, isso é horrível, para lançar essas novidades aí, para a gente saber as novidades. Então vai ser bem em cima da hora. Eu acredito que como a sede da Playground Gamesica lá em Leamington, Spy, eu acho que é assim que se pronuncia, que é no Reino Unido, e a rainha Elizabeth morreu, então provavelmente isso acabou influenciando nisso. Ela é muito importante no Reino Unido, acredito que é mais importante do que o presidente, do que qualquer pessoa lá. Ela é bastante respeitada no Reino Unido, a família real. Então provavelmente também vai ter até sete dias de luto, então a gente vai atrasar esse evento sazonal aí. Talvez a gente vai ficar com backup, tá? Eu espero que não, mas eu acredito que sim. Eu achei interessante que eles nem tinham divulgado a foto desse novo update, que não tem número, né? Só tem um título do update, que é esse Road Trip. Então eu acho que eles já sabiam, provavelmente quem mora lá no Reino Unido já sabia que ela estava debilitada. Aí no outro dia eles acabaram tendo a confirmação do que aconteceu e eles acabaram adiando e ainda não tem data, tá? Não tem data da próxima live mostrando o que vai ter de novidade nesse update aí. O único carro que a gente sabe é o Audi RS e Tron. Vamos para mais um corrido online agora de classe B. Para quem não sabe o que é backup dos eventos sazonais, isso acontece desde o Fuso Horizon 4. A gente teve um acontecimento de backup de eventos sazonais uma vez no Horizon 4 e não é muito interessante, porque a gente só ganha dinheiro e Super Wisp. É tipo um backup de segurança para se caso acontecer alguma coisa errada, a gente não vai ficar sem fazer os eventos sazonais. Então eles colocam alguns eventos lá e pode ser que do nada, por exemplo, a gente faz o primeiro evento sazonal e só ganha o Wisp e dinheiro. Aí no próximo evento sazonal a gente já pode ganhar os carros dos eventos atuais que deveriam aparecer. Aí o primeiro evento sazonal ele joga os prêmios lá para o próximo evento sazonal. Eles deixam alguns prêmios bônus que deveriam ser do evento atual que sofreu esse backup. Eu sei que muitos jogadores vão ficar chateados se realmente isso acontecer. Eu acredito que não, a gente tem aí uns dias para... A gente tem aquela questão do sétimo dia, né? Então se segurar até o sétimo dia, provavelmente vai ter mesmo um backup, tá? Se o pessoal ficar lá sete dias de luto por causa da Rainha Elizabeth. Então provavelmente a gente não vai ter atualização, essa informação, pelo menos o primeiro dia. Porque ela é mais importante, eu acredito, que o presidente do país. Então tem uma influência muito grande lá no Reino Unido. Então provavelmente isso vai acabar afetando aí a gente aqui do Brasil. Que não tem muito a ver com isso, talvez para muitos aí é estranho. Mas lá no Reino Unido é muito importante o que está acontecendo hoje. Então a gente vai ter que respeitar esse momento, senão a gente não pode culpar a Playground Games sobre esse acontecimento. Eu não sei se já aconteceu com você, mas para mim, às vezes quando eu reinicio o evento sazonal, aparecem uns eventos totalmente diferentes. Então talvez isso seja um bug e aquilo lá talvez não é um backup, tá? Porque o que aparece lá para mim é só evento dando dinheiro e super wheelspin e às vezes pode aparecer um carrinho ou outro ali. Tomara que apareça um carro que seja realmente importante, né? Uma vez no Horizon 4 apareceu um carro P.O. Para quem não sabe, carro P.O. só pode ter esses carros quem comprou o jogo no pré-lançamento. Mas alguns já apareceram nos eventos sazonais. Então há uma probabilidade, se tiver esse backup, a gente pode ter alguns carros aí que nem o Toyota Celica. Que eu vi alguns jogadores falando que pode aparecer no backup. Então talvez esse backup aí pode até aparecer alguns carros que a gente não tem. Vamos sinalizar de Ferrari FXXK. Ontem um dos nossos seguidores aí passou a informação de um gringo que faz live de Forza Horizon 5. Ele é da equipe 1%. Ele conhece a galera ali do meio, né? Eles falam inglês, então provavelmente eles conhecem alguns desenvolvedores ali. E parece que alguém passou um feedback para eles lá dizendo que alguém lá que é responsável pelo modo online, que eu não acredito que seja o cara que pediu demissão, né? Um dos diretores do Forza. Ele parece que quer trazer o modo online aí para o jogo, né? Eu vi o pessoal comentando lá no Discord também, eu dei uma espiada lá. Não vi nada assim que dá para a gente confirmar que há uma veracidade disso. E eu vi que alguns jogadores aqui, BR, que conhece os gringos também, estavam falando que provavelmente deve chegar para a gente, ou nesse update agora ou nos próximos, uma atualização do modo online aí. Porque eu vejo que não só a gente aqui que gosta de corridas online, mas tem muitos jogadores da gringa também que reclamam muito, né? Porque não tem modo fantasma, não tem como organizar corridas particulares. Então eu acho que os desenvolvedores estão vendo isso e provavelmente eles não trouxerão ainda porque não conseguiram resolver um problema que a gente não sabe qual é. Eu vi que o Forza Horizon 4 a gente só teve uma atualização de modo online. Por isso que eu acho meio que difícil. Eu não acredito muito nessa informação porque o Horizon 4 só teve uma atualização de modo online que deixou lá a opção da gente escolher Lobo Fantasma e tal. Não sei porque eles não colocaram essas opções no Forza Horizon 5. E o Forza Horizon 5 também não tem ranqueada e também não tem a opção da gente fazer corridas particulares com vários carros. Mas eu acredito que ainda dá tempo. Se você acha que ainda dá tempo de atualizar esse modo online, deixa nos comentários. Pra quem fala que o jogo tá abandonado, esse jogo não tá, tá gente? Tem alguns modos, que nem o eliminador desse jogo aqui. É 40 jogadores em todas as salas que você procura. Esse jogo tá lotado, né? Eu gosto que a galera tá toda espalhada. Beleza? Lembrando, tá rolando série de Forza Horizon 1 aí. E pra quem for adquirir produtos da Overclock, use o meu cupom que tá na descrição e me marca no Instagram. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.